Música Bom gente, seguindo mais uma dica, vou fazer mais um nó pra vocês aqui também Que eu falei sobre o nó único, o nó que todo mundo usa pra fazer suas pescarias Então vou dar mais um aqui, que chama o nó enforcado É o mesmo exemplo do outro, aí você vai passar por aqui Ok, dá um tanto bom de linha Volta lá na frente Aí vem aqui, ó Dá quatro voltas Certo? Deu as quatro voltas Volta lá E olha onde você fez a laçadinha Passa por aqui E aí o que você faz? A diferença desse nó É que você vai pegar a ponta aqui, ó E vai voltar aqui dentro Tá? Por isso que se chama nó enforcado Você volta ele aqui dentro Daquela laçada que você fez Ok? Vai aqui dentro Tá? Põe ele aqui dentro, segura Olha como é que ele fica Começa a puxar Lide E ele Lide Encosta Lubrifica E puxa-se tudo Lubrifica-se E puxa-se tudo Tego o alicate Com a ajuda do alicate E E puxa Pronto Tá feito Esse é o nó enforcado É a diferença um pouquinho mais do outro Tá? Também tem uma margem de segurança muito boa Eu gosto muito de usar esse nó também Ok? Pra pegar a corte Então vamos cortar o excesso aqui Tá? Um abraço Fácil né gente Então Não se esqueça de inscrever no nosso canal Dá um joinha Compartilhe Tá? Deixe o seu comentário Também é muito importante pra gente Se tiver alguma dica Manda pra gente A gente dá uma olhadinha aqui Se realmente já tiver uma eficiência legal A gente coloca aí E mostra quem foi e mandou Ok? Mande suas fotos Seus peixes Seus grandes pescarias Seus troféus Que a gente também começa a colocar aqui Ok? Um abraço Tchau, tchau Tchau Tchau